Iniciando a conversa de geração, participação do Júlio Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você ouvinte da Tchaya também pode participar, opinando pelo WhatsApp e o jornalismo 9996 7074. 9996 7074, você manda pra gente aquela mensagem de texto, a sua opinião, não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade onde você está falando. Seria fim dos privilégios? A Câmara Federal aprova fim dos supersalários e limita penduricários. Malco Camargo, o texto ainda precisa passar pelo Senado. Bom dia pra você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Júlio. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes. Bom, privilégio é ter um salário limitado em R$ 39.293 recebidos mensalmente por um ministro do STF. Então, Eustáquio, não será o fim dos privilégios. A média dos salários dos servidores públicos, segundo o Atlas do Estado Brasileiro, rezado pelo IPEA, é de dois salários mínimos. Algumas carreiras no serviço público, além de terem o privilégio de ter uma simetria com os salários recebidos pelos ministros do STF, ainda recebem complementos e auxílios extras. E é sobre estes complementos e auxílios que se estende a ação deste projeto. Bom, é importante dizer que este projeto limita o que já está fora do limite, ou seja, coloca limite nos penduricalhos. Caso o projeto seja aprovado também no Senado, os penduricalhos irão continuar, mas com limites que não poderão ser alterados pelos gestores públicos. São 32 benefícios que ainda vão continuar, que contam ou não para o teto, mas que, em parte, podem se acumular. Ou seja, Eustáquios e ouvintes, mesmo com este projeto, os privilégios vão continuar para determinadas carreiras de servidores públicos. Bom, Rita Mondin, além dessa questão dos penduricalhos, você concorda com o Malco Camargo de que um salário de R$ 39 mil é um privilégio, apesar da importância do cargo? Bom dia para você mais uma vez. Olha, Eustáquio, bom dia, bom dia a todos. Todo cargo é importante, todo trabalho é importante. O que existe no Brasil é a veneração da carreira pública. Isso traz uma distorção muito ruim, porque eu, há uns tempos atrás, a PUC Minas me chamava para dar aula inaugural para o pessoal da área de ciências econômicas, administração. Eu chegava lá e fazia a mesma pergunta, todo ano, ou melhor, todo semestre. Quem vai para a iniciativa privada? Ninguém levantava a mão. Ou uns gatinhos pingados, né? Aí eu falava, quem vai fazer concurso público? Todo mundo. Aí eu vinha com a pergunta, se todo mundo vai fazer concurso público, são esses quatro, cinco, no meio de 600, que vão sustentar? Então, esse é um grande problema cultural do Brasil. É necessário a reforma administrativa. É um avanço? É um avanço, né? Mas nós estamos longe do ideal. Se a gente compara os salários da iniciativa privada com os salários do setor público, sem falar dos privilégios, vamos pegar só os salários sem pendura e calho. É uma distorção. E isso acaba com o país, porque quem paga a distorção é a sociedade como um todo. E o pagamento dessa distorção impede que grande parte do dinheiro recolhido sob a forma de impostos e contribuições seja alocado para o bem de todos os brasileiros. Então, a sociedade brasileira, ela se organiza para carregar nas costas essa distorção entre o tratamento da carreira pública e da carreira privada. E você, de alguma maneira, concorda que salário de R$ 39 mil é um privilégio? Você concorda que há distorções entre a iniciativa privada e o setor público? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia para todo mundo. Eu sinto que bom que a Rita e o Malcom foram até aí, nessa questão dos super salários, que a minha opinião é mais ou menos por aí mesmo, no sentido de que não vai cortar privilégio nenhum, só vai limitar os privilégios que já existem. E daqui a pouquinho eles arrumam uma coisinha ali, outra coisa é colar e resolvem o problema lá no Congresso. Mas quando esse assunto caiu aqui para olhar no Conversa, para trazer opinião no Conversa, eu dei umas duas vulgadas, assim. E eu me deparei com uma coisa que me assustou demais. Isso aconteceu durante as minhas férias. Talvez por isso tenha passado ao largo do meu radar. Foi uma portaria do Ministério da Economia, do Ministério da Economia, que deu uma ajudinha para que isso não acabe. Eu até procurei para ver se essa portaria tinha sido revogada. Eu não achei revogação, então acredito que ela deve estar indo em vigor. É a portaria de número 4.975. Entrou em vigor, repito, dia 1º de maio. Abriu espaço para que a turma das altas patentes do governo federal, do Planalto, dobrassem praticamente o salário. O que que acontecia? Até então, se entrasse um general, que já era aposentado, enfim, que recebesse um dinheiro. Aí juntava mais o salário que ele teria que ganhar para o governo e aí fazia um corte ali para chegar só até os R$ 39 mil. Não podia passar, que é o justo, que é o teto condicional, está na Constituição. Não precisa de lei para isso, igual os deputados estão querendo fazer. E aí, essa portaria abriu o teto. Teve até um apelido, pelo que eu entendi. Chama teto duplex agora. Então, tem dois tetos separadamente. Aí eu fui ver o valor dos salários. Quer ver? Eu até anotei para não esquecer. O Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro-chefe da Casa Civil, ele engordou o salário em 69%. Vai receber R$ 66.400. Tem mais um. O Hamilton, o vice-presidente, Hamilton Mourão, vai receber R$ 63 mil. O Bolsonaro também subiu o salário. Está para R$ 41 mil. Ou seja, uma portaria, ao meu modo de ver, que era muito direcionada para os generais, para a turma da alta patente que está no governo federal, para engordar os salários. E vindo do ministro Guedes, vindo do setor dele, que é um setor que sempre fala em corte, que a gente tem que segurar e tem que segurar. Por isso, Seu Sitaque, por essas e outras, que eu não acredito que os privilégios acabem aqui no Brasil. É uma coisa cultural. Até de quem a gente não esperava, aparece uma portaria dessa e resolve alargar os salários de todo mundo lá no Planalto. Aqui pelo WhatsApp, o Marcelo de Itabeira está dizendo qual é o erro na pessoa querer ser servidora pública. O problema, a meu ver, está no péssimo uso do dinheiro público pelos congressistas, por meio das diversas verbas que lhes são oferecidas. Jura Moreira, Assembleia Legislativa movimentada hoje. Cresce a expectativa por votação de projeto que discute recursos do Acordo da Vale, aqueles 11 bilhões dentro dos 38. Deputados devem aprovar proposta que amplie vantagens para promotores e procuradores de Minas. Além disso, a Assembleia dá o primeiro passo para derrubar decreto que permite viagens de ônibus por aplicativo no Estado. É uma guerra na Assembleia Legislativa, Jura. Que bagunça, hein, Sitaque? Seguinte, eu quero falar de dois assuntos. Eu sei que você me falou três, mas esse da Vale eu já não aguento mais. Nós já tínhamos feito, já tínhamos votado, já era para estar com o dinheiro aplicado, enfim. Eu vou separar dois aqui. Primeiro, essa questão que tem a ver com o nosso primeiro tema, do jeitinho que, principalmente, o nosso judiciário gosta de dar, no sentido de receber mais um pouquinho. Gente, se isso realmente passar o assinado, promulgado lá na Assembleia, é um escarne, uma cusparada na cara da sociedade. Aprovar auxílio de saúde para parente de promotor, e é só para o promotor, né? Para os outros membros do Ministério Público, não, só para o promotor. Enfim, se isso passar, só me indica uma coisa, que tem muito deputado com o rabo preso lá com o judiciário e com o Ministério Público lá na Assembleia. É possível, gente, no momento que a gente precisa dar uma enxugada, dar uma cortada, um projeto desse passar. Repito, é um cusparada na cara do contribuinte de Minas Gerais. Tomara que os deputados tenham juízo, viu, senhores deputados? Se não mudarem de opinião, eu começo a pensar que outras coisas estão acontecendo por trás dessa história toda, porque não é possível. Sobre essa questão do transporte, tem vários lados nessa história que envolvem muito a questão do Buser, né? Que é esse aplicativo de ônibus como se fosse um Uber do transporte coletivo. Tem alguns pontos. Primeiro, o lado dos mineiros, das pessoas que usam o transporte coletivo. As cidades do interior não estão assistidas como deveriam pelo transporte público que hoje é vigente aqui em Minas Gerais. As empresas de ônibus cortaram linhas para todo lado. Se chegar na cidade do interior hoje por ônibus, é a maior dificuldade do mundo. Esse é o primeiro ponto que precisa ser resolvido. Outra coisa, essa questão do aplicativo por ônibus. Não vejo problema nenhum. Como aconteceu com o Uber, acontece com o aplicativo. Só que nesse caso do Buser, do aplicativo de ônibus, tem um detalhe que aí precisa ser avaliado com mais carinho pelos deputados. Porque as empresas de ônibus que hoje operam essas linhas, e o que eu acabei de dizer, que não operam da melhor forma possível, elas pagaram por essas autorgas de concessão para fazer as linhas em determinadas cidades. Então, se está tirando o monopólio deles, que eles pagaram para ter, precisa que eles sejam pelo menos indenizados, para que essas outras empresas entrem e façam o trabalho deles. Então, é uma questão que precisa medir a água e o fubá com muita calma, porque tem muitos lados nessa história, e para a gente chegar a um consenso. É lógico que eu quero que os mineiros tenham mais opções, tenham opções para viajar. É lógico que eu quero que esse preço barateie. E é por isso que a Buser entra, ou enfim, outros aplicativos vão entrar para fazer esse transporte. Mas também as empresas que compraram autórgas, que pagaram por isso lá atrás, também não podem ficar prejudicadas. Senão, também não acho justo. Ou seja, está me parecendo uma briga política muito pessoal ali na Assembleia, em torno desse assunto, e a gente precisa discutir uma questão de uma forma um pouco mais ampla, olhando todos os lados. Malco Camargo, esse dia na Assembleia Legislativa, acordo da Vale, vantagens para promotores e procuradores, ônibus por aplicativo aqui no Estado? É, Eustach, a temperatura entre a Assembleia e o governo entrou em ebulição, né? Mas, assim como a água vai acumulando calor até entrar em processo de fervura, a relação entre o governo e a Assembleia também foi assim. Ou seja, não é só a aproximação das eleições de 2022 que esquentou o clima entre o governo e a Assembleia. O clima não foi bom desde o início do governo Zema. E de agora em diante, com tantos projetos importantes, ou a água é em ebulição seca e não tem mais utilidade nenhuma, ou se esfria o clima para que se voltem a conversar. Pois o mais prejudicado com esse conflito é o próprio cidadão, ávido por políticas públicas, ainda mais em meio a uma pandemia. Eu queria também, Eustach, falar de um outro ponto, é o mesmo que o Júlio falou, que se refere às empresas de transporte, né? Nós vivemos a ausência do STF nesse processo. Nossos ouvintes lembram bem toda a discussão que antecedeu a liberação dos veículos por aplicativo, Uber, Capify, 99, etc. Era comum funcionar em uma cidade e não ter a permissão para funcionar em outra. Só a partir de maio de 2019, o STF definiu que a regulação de aplicativos não podia extrapolar a lei federal. No caso do transporte interestadual, a formação dessa tese pelo STF é ainda mais importante, pois os conflitos das regulações entre o Estado de origem e o de destino de viagem pode ser muito diferente. Ou seja, é fundamental a formação dessa tese para que não haja uma insegurança sobre o transporte público que afeta tanto o nosso cidadão. 8 horas e 52 minutos. Antes de eu passar a palavra para a Rita Mundin, deixa eu chamar o Jonathan Ferreira, direto de Brasília, dando mais informações sobre a internação no Hospital das Forças Armadas do presidente Jair Bolsonaro. Jonathan? Está que o presidente Jair Bolsonaro ficará em observação por até 48 horas para realizar exames médicos, a fim de apurar a causa dos soluços, que já duram pelo menos 10 dias. Bolsonaro deu entrada, por recomendação médica, no Hospital das Forças Armadas em Brasília durante a madrugada. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Bolsonaro está animado e passa bem. A reunião, prevista para as 11 horas da manhã com os chefes dos três poderes que contaria com a presença de Bolsonaro, foi cancelada. Eustáquio? Ok, Jonathan. Falando diretamente da capital federal, e, claro, vamos trazer ao longo da nossa programação outras informações sobre essa internação a princípio por 48 horas do presidente Jair Bolsonaro. Rita Mundim, e o dia na Assembleia Legislativa? Eu estou aqui dentro do mesmo tema. Eu quero voltar aí na observação que foi feita pelo nosso ouvinte. Eu não tenho nada contra o funcionário público, sou filha de funcionário público, meu pai funcionário público, minha mãe funcionária pública. O que a gente observa no Brasil é essa formação de castas no alto escalão dos três poderes e a falta de uma construção de uma carreira mais justa, inclusive para o pessoal do som de fábrica. Então, é necessário realmente uma reforma administrativa que contemple isso. E quanto mais qualificado, quanto mais formado for o funcionário público, melhor para o país e para a sociedade. O que não pode haver é esse tipo de distorção e esse acúmulo de privilégios. Voltando agora para o mesmo tema, é um absurdo se isso for votado, se os deputados permitirem isso, em plena pandemia, em um momento em que o país ainda não consegue zerar o seu déficit, o Estado de Minas Gerais ainda quebrado, apagando incêndio todos os dias. Então, assim, é um absurdo se mais esses privilégios forem incorporados. Em relação à temperatura, é um problema político mesmo. A eleição vai chegando e a briga vai esquentando. Infelizmente, porque é justo que a política seja praticada todos os dias, mas no sentido único, o diálogo em favor do bem-estar do cidadão, seja no município, no Estado ou no país. Então, quando o cidadão começa a ter a percepção de que os políticos estão discutindo, estão defendendo as suas bandeiras, mas em nome do cidadão, aí a gente vai finalmente falar poxa, estou morando num país bacana. Mas o que a gente percebe, o que a gente filtra de tudo isso, é que está todo mundo legislando em causa própria. Bruno Moreira, todos os indicadores da pandemia chegam ao nível de alerta em Belo Horizonte. É preocupação ou para você é uma oscilação normal nessa pandemia? Uma é uma oscilação normal e outra é uma preocupação. Eu vou explicar porquê. Primeiro, a gente pode esquecer esses dados que aumentaram de enfermaria e de UTI e eu explico porquê também que a gente pode esquecer essa situação. No dia hoje, ontem, no dia 13, eram 406 leitos de UTI. No dia 7, ou seja, semana passada, 467. São 61 a menos. Enfermaria, a mesma coisa. São 96 leitos a menos. Ou seja, a Prefeitura está remanejando esses leitos para atender outras enfermidades. Então, esse dado de monitoramento da UTI e de enfermaria, a gente não precisa preocupar. É um remanejamento e por isso que, quando você diminui a quantidade de leitos e não diminui o número de infectados e internados, essa base vai aumentar. Então, até aí está tudo bem. O meu problema, e eu quero chamar a atenção, é para o RT, que mede a transmissão. Esse subiu, já tem três ou quatro dias que vem subindo, de forma rápida, inclusive. Nós chegamos agora no alerta amarelo, que é o 1. Então, a cada 100 pessoas que estão com a doença, vão passar para outras 100. Mais um pouco, esse aumento se torna exponencial. Então, é como se fosse um sinal de trânsito agora. Alerta! Ficou amarelo. Se a gente não frear, vai bater. Então, tome cuidado. Você, que está andando pelas ruas, que está achando que está tudo normal, a pandemia ainda está aí, ela está sob controle, mas tem um sinal amarelo para a gente aí, para a gente pisar um pouquinho no freio, para que não fique pior daqui a 20 dias. E a gente já fala muito disso aqui, né? Que o RT subiu agora, a perspectiva de aumentar daqui 20, 25 dias. Então, muito cuidado. É um sinal alerta que está ligado para a gente, mas sobre a questão dos leitos de enfermaria e de UTI, podem ficar tranquilos que a prefeitura que está fazendo, está diminuindo esses leitos, então, aumenta também a base de comparação. O que você está preocupado ou considera que é uma oscilação normal dentro dessa pandemia? Júnior, eu gostei muito dessa analogia que você fez com o sinal de trânsito, né? Agora, porém, no caso do sinal de trânsito, inevitavelmente, ele irá ficar vermelho. E no caso da pandemia, nós podemos mudar este cenário, né? Não podemos mais conviver com a perda de amigos, de parentes, não podemos mais conviver com o medo da morte, com o medo do desemprego, com o medo da fome. Precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. E o governo, principalmente o governo federal, fazer a dele, porque é responsabilidade dele a toda a política de vacinação, a distribuição de vacinas e o incentivo às medidas de proteção social, que só com esses dois fatores juntos nós conseguiríamos superar este momento tão difícil que vamos vivendo. E, Damundinho, novos números da pandemia em Belo Horizonte? Gente, eu gostaria que a gente respeitasse a trajetória do vírus. Desde a semana passada, os mercados já estão precificando o aumento dos casos de transmissão dessa nova variante delta. Mas isso não está acontecendo aqui no Brasil e nem é culpa dos governos. É a dinâmica do vírus. Então, nós estamos vendo, na França, na Itália, Portugal, Reino Unido, um retrocesso nas medidas de flexibilização. Então, o que a gente tem para falar é que o vírus é perigoso, ele é danado e todos temos que fazer a nossa parte. Mas, insisto, essa nova variante está aumentando os casos, inclusive nos Estados Unidos. Então, muita calma nessa hora e tudo é culpa do Bolsonaro. Muita calma nessa hora. É só a gente olhar o que está acontecendo na Europa e sempre foi assim. Começa na Ásia, o Japão é estado de emergência. Começa na Ásia, passa pela Europa e chega nas Américas. Então, é a nova trajetória da variante delta. E vamos nos precaver e cada um fazer a sua parte. Eu tenho um minutinho, Stáck? Rapidamente, Ritinha. Ganhei o manto sagrado ontem do Galo, das mãos do Pedro Tavares. Quero agradecer a diretoria, ao Sérgio Coelho. E quando eu ganhei uma camisa do Galo em 2013, porque eu fui fazer uma palestra lá para a categoria de base, o Galo foi campeão. Ganhei a segunda ontem. Olha aí, hein? Vamos ver. Vamos aguardar. Um abraço. Final do Jornal da Itachá e a primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos!